Com um lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo Do muro ao chão Com um lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo Do muro ao chão Pisa e passa, cuidadoso de mansinho Pega e corre em silêncios Atrás de um pobre passarinho E logo para Como assombrado Depois dispara Pula de lado Se num novelo fica enroscado Ouriço pelo mal-humorado Um preguiçoso é o que ele é E gosta muito Com um lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo Do muro ao chão E pisa e passa, cuidadoso de mansinho Pega e corre em silêncios Atrás de um pobre passarinho E logo para Como assombrado Depois dispara Pula de lado E quando a noite Vem a fadiga Toma seu banho Passando a língua Pela barriga 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 Com um lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo Do muro ao chão Com um lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo Do muro ao chão Pisa e faça, cuidadoso de mansinho Pegue e corre em silêncios Atrás de um pobre passarinho E logo para, como assombrado Depois dispara, pula de lado Se num novelo fica enroscado Ouriço pelo mal-humorado Um preguiçoso é o que ele é E gosta muito De garrafão, né? Com um lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo Do muro ao chão E pisa e passa, cuidadoso de mansinho Pega e corre em silêncio Pega e corre em silêncio Pega e corre em silêncio E logo para, como assombrado Depois dispara, pula de lado E quando a noite vem a fadiga Toma seu banho Passando a língua pela barriga Passando a língua pela barriga Passando a língua pela barriga Passando a língua pela barriga